Bem pessoal, aqui a gente tem o HP, Corel i7 segunda geração, placa de vídeo ATI Ration, 17 polegadas, 8 GB de memória, SSD de 256 GB, mais um HD de 1 TB, som bits, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, tem tudo o aparelho. Então, vamos lá para o vídeo, sem mais delongas, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Então, começando, aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Corel i7-2630QM, segunda geração, 2.0 com o Turbo Boss, 8 GB de memória, DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 256 GB, mais um HD de 1 TB e gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, você tem ideia do que ele é capaz de fazer no seu computador? Se você quiser descobrir, é só continuar assistindo o vídeo. Caso já conheça, avance o vídeo uns 30 segundos. Bem, pessoal, vamos lá para mais um vídeo de inicialização aqui do aparelho, para vocês verem o que um SSD é capaz de fazer em uma máquina. Então, está ali, começou a carregar o Windows, acionei o cronômetro, para vocês terem ideia do que um SSD consegue fazer em uma máquina. Então, se você tem dúvida, procure saber o que é um SSD, porque está aqui, liguei, a máquina já está pronta para poder usar. Em apenas 10 segundos. Se o SSD, ele faz isso na inicialização, imagine usando a máquina. Bem, pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. Está ali, a AMD Radeon HD 7400M séries, mais Intel HD Graphic. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então, vamos lá. O som é alto. Fazer golaço para ter o nome registrado na história do... Ah, e tem subwoofer. Acho que deu para escutar as batidas, né? O futebol é tarefa para poucos. Muitos craques impressionam a nossa pelota... Ronaldo de Assis Moreira, mais conhecido como Ronaldinho Gaúcho. Propaganda. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada. O aparelho é todo de alumínio, na parte interna e na parte externa. Então, amassa muito fácil. Mas, como vocês podem ver, vamos lá dar uma geral. Ficou minha marca da mão. Está bem conservado o aparelho. Tudo testado, tudo funcionando. Na parte externa dele, vamos lá na carcaça dar uma geral. Deixa eu só passar a mão aqui. E vamos lá. Também está bem conservado. Marcas mesmo. Vai ter marca de uso, mas o mais importante é não estar amassado. Porque isso daqui é de alumínio. A luzinha fica até acesa aqui. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem entrada da fonte, gravador de DVD, gravador de Blu-ray, USB 2.0. Na frente, os alto-falante, leitor de cartão de memória. Fone de ouvido, USB 3.0. Está preta, mas como eu ensino, vamos lá. 5 pinos e 4 no fundo. 9 pinos. Cabo de rede, HDMI e VGA. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Aqui o subwoofer. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita. Se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E, claro, participa das promoções como essa daqui. Sabia que só aqui você ganha um HD portátil de 500GB na compra do aparelho? É isso mesmo. É bem fácil. É só mandar um print confirmando que está escrito aí no meu canal do YouTube. E pronto. Você já ganha ele. Se tiver dúvida, eu estou deixando o link da promoção aí na descrição. Dê uma olhada no vídeo. E, claro, não esqueça de enviar o print. Se não esqueça, de enviar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais. E até mais.